Salve, salve, galeros e galeras, trazendo aqui mais um vídeo, dessa vez Alan Wake's American Nightmare. Faz um dia que eu finalizei o Alan Wake 1, né? E não faço ideia do que ia esperar nesse American Nightmare. Eu tive ele pra Xbox 360, mas eu não cheguei a jogar, se eu não me lembro. Foi dado na Live Gold. Mas ali, ó, Night Springs. Ao que parece, eu sabia aquele programa Night Springs que passava no Alan Wake, que eu achava do caramba, que era meio ficção, meio horror, um programa meio de ficção científica e tal. Então, parece que esse American Nightmare, ele se passa dentro do Night Springs, da série Night Springs, alguma coisa assim. Mas é isso aí, bora iniciar aqui um novo jogo e bora lá. Vamos jogar no normal, que a gente não sabe nem como é que esperar, né? Em algum lugar do Arizona. Nossa, aqui a gente consegue ver que as cutscenes do Alan Wake 1 pro American Nightmare melhoraram muito. A qualidade, né, da cutscene. Ó, o Barry. Você precisa imaginar o episódio de hoje em dia. A linha entre nós e a natureza, se torna sem esperança e não é tão vivido como em dia. Night Springs. O cara de você é um campeão da luz. Ele é parte do conflito entre a escuridão e a luz, que é tanto antigo e eterno. Nossa, a cutscene melhorou demais, velho. O que é isso? Ele está procurando um coelho perigoso, o herald da escuridão. Ele está procurando um coelho perigoso, ou seja, o Doppelganger. Known only as Mr. Scratch. O outro Alan Wake. Esse... Eu acho que esse Mr. Scratch aí é o... Aquele amigo do Thomas Zane. Que apareceu no Alan Wake 1. O cara que interpreta o Alan Wake. O cara que interpreta o Alan Wake. O cara que interpreta o Alan Wake. Ele está procurando uma batalha decisiva em Night Springs. Ok. É, teve um salto gráficozinho, hein? Do Alan Wake 1 para esse American Night Springs. Deixa eu ver aqui como é que é a movimentação. A movimentação eu acho que ainda é a mesma coisa. Gostei, to gostando da atmosfera mais colorida, que o Alan Wake rolou com uma pistola, cara. Mais colorido que o Alan Wake 1. Não poderia ser assim de novo, né? Interessante, hein, cara? Que antes a gente só tinha um revólver no Alan Wake 1. Em outra vida, o cara era um escritor. Ele ainda pratica essa arte, forjando armas de guerra fora de ideias. Mas as correntes violentas que o trouxeram aqui, têm esconder as páginas que ele escreveu. Ah, rapaziada, eu tentei colocar esse aqui em uma resolução maior que Full HD, mas simplesmente não tem. Então eu tô gravando esse vídeo aqui em Full HD. Alan Wake, o escritor. Meu nome é Alan Wake, e eu sou um escritor. Eu não me tornou um noventa. Como a maioria dos escritores, eu lutava com isso. Uma história curta aqui, um artigo ali. Então eu fui sucesso e passei um ano como escritor de trabalho no TV de noite. Não foi o grande livro americano das minhas fantasias, mas me ensinou a disciplina e a prática. E a diferença entre querer ser um escritor e realmente escrever. As luzes do motel prometem segurança. Segurança. O homem sente que a solução para o seu pensamento começa lá. Explore o motel. Caraca, mas tô gostando, hein, o jogo. Cenários bem diferentes do Alan Wake 1. Antes era uma floresta, agora a gente tá num PC do deserto. Na Terra, o espaço em si mesmo foi pierced. E, de profundas escutadas, circula um fluxo estudo de monstros. O homem reconhece a mão do seu maldito nisso. Ele sabe que deve colocar um fim a essa maldito. Corre! Será que ele ainda tem a corrida broxa aqui? Às vezes fugir é a melhor opção. Háias muito iluminadas podem florescer um refúgio seguro dos inimigos. Eu não posso ficar aqui agora. Vem, filha da mãe. Eu acho que eles consertaram, hein, cara. A corrida broxa do Alan Wake. Vou olhar aqui, né, ver se tem atrás. E aí, pode vir, não tenha medo, não. Tem munição ali, ó. Opa, roubamos a galera aí, ó. Tem uma munição aqui. Opa, uma doze? Escopeta de ação. O tempo de tirar a sombra dos inimigos também agora tá ligeiramente mais otimizado, que antes demorava muito no Alan Wake 1. Eu sinto que uma coisa que eu vou precisar mexer vai ser a sensibilidade. A sensibilidade da câmera tá muito alta. O abrigo de luz é formado por uma luz brilhante te cura. Eita... Bora dar uma olhada por aqui. Investiguei a garagem, calma aí. Achei uma doze dando bobeira ao redono, vai que a gente acha mais coisa. Cara, e eu acho que fixaram, hein, ajeitaram a corrida broxa do Alan Wake, finalmente. Oh, hell. Isso não vai ser bom. Isso está funcionando? Como você sabe? Não sei. Não sei. Eu não estou muito bom com gadgets. Ah... É mais como isso. Eu vou ficar com você. Eu preciso fazer uma coisa. Eu gosto de fazer uma coisa. Eu gosto de fazer uma coisa. Eu gosto de fazer uma coisa. Enquanto é que isso acontece. Você estávamos com isso. Por que eu faço tudo isso? Por que eu estou tão bemadinho, Você não sabe o que fazer com isso, mas você não sabe o que fazer com isso. Eu faço. Eu tenho tudo o que você nunca tinha o que iria para. Eu tenho mais divertido, também. Você sabe o real difference entre nós? Eu não tenho medo de ser o centro da atenção. Esse pobre slob é só um dano colateral, realmente. Eu quero dizer, eu conheci algumas informações deles antes. Mas essa parte? Essa é só para os picos. Por favor, não torne o alcance desse vídeo limitado. Muito quieto. Esse aqui que vocês viram na TV é o Mr. Scratch. Como se fosse um Alan Wake do mal. Esse aqui não é um Alan Wake. O Alan Wake verdadeiro é esse aqui que a gente está controlando até onde eu sei. Pagina do manuscrito. Pagina do manuscrito. Eu sei que quando eu chego, a claridade da visão que eu tenho agora pode desaparecer. Eu tenho feito meus planos. Eu tenho preparado para isso. Mas eu sei que a transição do lugar escuro vai ser difícil em mim. E não só físicamente. Isso pode afetar minha mente. Minha memória. Essas páginas deveriam me ajudar a lembrar e focar. Isso funcionou para mim antes. Mesmo se isso fornece, eu acho que eu vou poder confiar minhas instâncias. Eu estou navegando minha própria história. Eu espero que eu vou saber onde eu vou e o que eu vou fazer. Mesmo se os detalhes me eludem. Se não me engano, no primeiro jogo a gente não tinha um mapa com zícones assim. Está mostrando ali que era luz, né? Dá para curar. Tem um simbolozinho de cura. Você chegou em um hotel relativamente seguro. Conquista. Tem um simbolozinho de cura. E um satélite. E um satélite. Sim. É o que eu estou procurando. Eu não sei como você sabia que eu tinha. Mas eu acho que é o seu. Escute. O que é isso tudo? São esses caras realmente estranhos que sejam ao lado dos satélites. Há algo realmente estranho sobre eles. Eles são perigos. Eu vou lidar com eles. Tente de ficar fora de suas sights, ok? E ficar na luz. Eles odiam a luz. Nós realmente não nos conhecemos antes. Nova realidade, o satélite. Depois do óleo, Derek, o óleo tinha sido enganado em lugar e se tornou até o óleo gurgulou e flutuou thick and flammable. O óleo gurgulou. O óleo gurgulou em um ritmo rápido, brilhante e forte, empolgado pela bateria. O CD Kasabian estava jogando na caixa de caixa, todas as guitarras distorções e um batalho intensa. Pelo alto, algum pedaço de brilho orbital ou outro colidou com o satélite, knocking it radically off-course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. You should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember, you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, um, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to... Well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Pera que a mina tá sem sutiã, o que que é isso? What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras. But I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know. I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things, doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent and herbal detox repositories. Yeah, I'm good. I'm good. Por que que eu iria criar um posto... Caralha, a mina com um posto deitão de Lara Croft do... Nintendo 64. Uma pistola de prego. Hum. Interessante. Vou dar uma olhada aqui e ver se tem mais alguma coisa. Nada. Tem. 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 No primeiro jogo, né, quem narrava a história era um pouco do Alan Wake, né, e um pouco do Sam Lake, criador do jogo e tal, escritor e tal. Na vida real, né, e agora parece que quem narra esse jogo aqui, e agora quem parece que narra esse, desbloqueia o SMG, são necessários três páginas de manuscritos, caralho, um SMG? Caralho, um SMG, caralho, um SMG, moleque. Desbloqueia as caixas de armas encontradas nas páginas de manuscritos escondidas e acabe com os inimigos utilizando fogo pesado. Caraca, interessante. Pois é, quem narrava o primeiro jogo era o Sam Lake, e esse aqui parece que quem tá narrando é o cara que narrava o Night Springs, o seriado de TV no Alan Wake original, né, Alan Wake 1. O minimapa no canto esquerdo superior da tela mostra seus objetivos atuais, locais de caixa de munição e abrigos de luz, também são exibidos como ícones. Pontos de interrogação piscando indicam uma páginas de manuscritos escondidas perto. Ok, então a gente vai saber quando tem páginas de manuscritos por perto. Acho que dá pra pegar aquele carro ali, hein, que tá na luz. Encontra os três itens para reescrever a realidade. Sinalizadouros. Caraca, 133 de munição de... Isso é uma coisa, Down. Não dá uma explorada aqui nos limites. Será que eu posso ir pra cá? Hum, parece que sim, né? Não só parece como já estou indo. Caraca, mas que bom, cara, que consertaram a corrida do Alan Wake. Agora ele não se cansa tão rapidamente, olha o que parece. Olha, ele se cansa, mas não tão rapidamente como se cansava antes. Uma página de manuscrito ali, olha. O ponto de controle é alcançado. Vamos lá. Reescrever na realidade. O ponto de controle é alcançado. O ponto de controle é alcançado, mais adaptável do que nós pensamos. O ponto de controle é alcançado, você pode reescrever na realidade. O ponto de controle é alcançado, você pode transformar na realidade. Quando acontece, quase ninguém percebe. Não é que nós esquecemos, é que depois da mudança, há nada a lembrar. Ainda os que foram diretamente touchados por os poderes que podem mudar a realidade são aware da mudança. Muitos são driven mad por isso. Muitos podem lidar. Eu sou uma dessas pessoas. E eu sei como que possui essa poder para reescrever a realidade. Eu sei. Será que ele se dividiu duas vezes? Muitos sonhos sobre a metralhadora. Riff, carabina. Eu realmente vou precisar de extra poder de fogo. Caraca. Caraca, muitas armas que a gente está achando. Só uma outra para ir. Interessante. Vou achar uma cobra. Cascavel. É, o diabo está nos detalhes. Não importa o contra, a gente é a mentira. Agora ela será a verdade. Agora ela será a verdade. Agora ela será a verdade. Vamos usar o rifle aqui, quando a gente tiver a oportunidade. Uh, wait. Wait. Oh! O que é tudo? O que é tudo? O homem tem encontrado a bateria, mas ela está vazia. Ela precisa ser rechargada. Vale com a mulher sobre a bateria. Vale com a arma sobre a recarga da bateria. Ok. Vamos primeiro passar aqui nós para a gente pegar o nosso terceiro quadradinho de vida. Pronto. Ah, a munição muda, né? Quando a gente muda de arma. Que antes tinha munição de 12, agora eu estava com a munição de carabina. Interessante. Para entrar por aqui. Não. E aí, eu vou fazer o meu melhor para proteger a bateria. Mas, por favor, não se torne como um cara de terrorista, ok? Ok. Eu vou entrar agora. Tomem de sorte. Espere um tempo. Eu quero perguntar vocês sobre algo primeiro. O que você quer dizer com essa... Minhas lembranças são um pequeno, descoberto. Eu tive um tempo bastante difícil aqui. Foi como se fosse um tsunami. Eu me descoberto por um tempo. É difícil de explicar. Há uma barreira que eu tive que descoberto. Eu estava feliz de chegar aqui com minhas mentiras tão intactas como elas estão. Então você pode ter descoberto. Você está começando a fazer ótimas coisas com um pedaço mágico de papel. E você veio aqui de outra dimensão? Não, eu sou de New York. Eu estava apenas visitando outra dimensão. Oh, sim, ok. Meu mal. Um outro homem pode ser de choque de encontrar a cidade em Nova York. E, de fato, encontrar a cidade em Arizona. Em vez de qualquer outro lugar que ela está. Mas para o campeão da luz, E, de fato, o óbvio da corrupção que ele sentiu aqui. É de muito maior interesse. Uma folha aqui, ó. O manuscrito. Pernas demais. Mas sim, cara. Pernas demais deslizando pelo chão. Não vamos querer saber, né? Mas, infelizmente, provavelmente iremos saber o que é. O pulo dele ainda está meio esquisito. Não dá para entrar aqui ainda, mas por ter interior eu acredito que vai dar para a gente entrar depois. Agora eu vou procurar a página de manuscritos que tem por aqui. Caçando o senhor Scratch. O pulo dele é um copio de mim. Powerful e perigoso. Mas eu sei que eu posso lutar. Eu não acho que ninguém mais pode. Eles não entendem o que ele é, o que ele representa, ou que todas as coisas horríveis que ele faz aqui são quase insignificantes comparadas com o que ele vai deslizar na Terra, given a chance. Mas eu sobrevivei o lugar escuro. E isso me ensinou coisas. Como lidar. Como ficar tranquilo quando o mundo vai louco. Ele está dois passos atrás de mim. Mas eu posso encontrar ele. E eu acredito que eu posso parar ele. Gosto de encontrá-lo e acredito que posso detê-lo. Negoção de petróleo aí. Você pode se esquivar os ataques apertando ou não for não galpear. Eu pensei que também tinha no Alan Wake original, mas só que era meio bugado. Provavelmente ainda deve ser meio bugado. Eu percebi ele olhando pro lado, cara. Eu estava... Eu estava desconfiando que tinha um ao redor aqui. Chega aqui, rapaziada. É hora de fazer alguns mudanços sérios. A válvula estava no lugar. O petróleo estava fluindo. A bateria estava ligada. As luzes estavam piscando. O CD estava tocando no dispositivo. Vamos na cena com a página no manuscrito. Ponto de controle alcançado. Acho que a gente só tem que seguir, né? Colocar a válvula aqui. O petróleo estava fluindo. A bateria estava ligada. Bora seguir a ordem, né? Provavelmente deve ser isso. A bateria estava no lugar. Colocar a bateria. A bateria estava ligada. As luzes estavam piscando cedo. Esquecemos de ligar a bateria. Pronto. Provavelmente a gente tem que fazer nessa sequência aqui mesmo. Pro jeito que está escrito. Seu vídeo era eu, né? Música de copiar. Será que é isso? Um satélite? Você escreveu a realidade Trouxe o satélite Para a terra Para a solo na verdade Não se torne um terrorista Caseiro Disse a mulher E agora Volte até Emma Emma, sem querer não seguir sua dica E me tornei um terrorista Eu estou aqui Então se guarde seu cabeça Eu acho que eu ouço mais deles Sim, eu acho que eu vejo Vamos lá. O que foi isso? 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 Você representou Alan Wake, eu acredito, que desapareceu sob os mistérios... Sim, sim, isso é... Ei, eu só quero falar sobre os deuses hoje. Isso é legal? Podemos fazer isso? Oh, sim, sim, sim. Por que não teremos um pouco de descanso e depois no programa ouviremos o novo sincrono dos deuses. Fiquem atentos, pessoal. Bem, pelo menos o Barry caiu nos seus pés. Pela fala do Alan Wake, sim, é do mundo real e não a realidade paralela. Que é esse... Que é essa DLC, né? Onde é essa DLC que se passa. Onde é esse mundo sombrio que se... Tá aqui, ó. A carta tá aqui dentro. Manuscrito. Mas tá fechado, então provavelmente a gente vai acessar aqui depois. Vamos chegar aqui no DINNER. Um poltergeist. Sua existência é uma de alegria e hostilidade. E sua própria presença transforma os objetos ordinários... ... into deadly projectiles. Oh, porra! Entra, 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 entra. Pronto, estamos em si. A cena. Tracos de violência. Um bebê do chão. Um chão de chão. Um chão de chão que deixou sem cuidado. O homem reconhece o trabalho do inimigo. Eu acho que essas são chão de chão para as ruas de motel. Satellite e agora isso? Esse lugar pode estar envolvido. Ele analisou essa maleta aqui. Será que tem porta dos fundos aqui para a gente sair? Bem, mas está fechado. Pronto, exorcizado. Explore os quartos do motel. Emma Sloane foi um creador em um grande monte de coisas. A maioria das quais foram totalmente falhas. Eita. Emma Sloane. Uma vítima inocente da sua espécie escuridão. Mais dano coláteral na ombro da guerra. Desculpada por as forças que não estão controladas. Por suas ferramentas. Colocar com as forças que não estão controladas. Peraí, será que a mulher Ela morreu? Arrastou para cima? Peraí, por que você não ouviu? Ah, ela sumiu. Ok, bora aqui nesse quarto aqui que a gente sabe que já tem um manuscrito. O espelho distorcido. O espelho... Ok... O espelho distorcido. 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 O espelho distorcido.